As vésperas de completar um ano, a guerra no Sudão forçou mais de 8 milhões de pessoas a fugirem da violência. A maioria, os mais pobres, cruzou a fronteira com países vizinhos. Segundo a ONU, no intervalo de uma hora, pelo menos uma criança é morta ou gravemente ferida no conflito. Os sudaneses acusaram a comunidade internacional de dar as costas para a população. Noventa por cento das pessoas estão passando fome. Só cinco por cento podem pagar por um prato de comida por dia. Diante do Conselho de Segurança, o secretário-geral da ONU, António Guterres, endossou o alerta feito pela Agência de Alimentos da Organização sobre o Sudão estar caminhando a passos largos para a pior crise de fome do mundo. A situação dos sudaneses é gravíssima porque eles já saem do Sudão numa condição de pobreza e chegam a países igualmente carentes. O Chad, um dos vizinhos que mais recebeu desabrigados, declarou estado de emergência alimentar e nutricional. O conflito no Sudão eclodiu em 15 de abril de 2023 numa disputa por poder entre o general Abdel Fattah Al-Buram, que liderava o governo de transição e se negava a marcar eleições, e o então aliado, o paramilitar Mohamed Hamdan Daglo, que exigia mais autonomia.